Olá, eu sou o Eduardo e vim trazer hoje uma dica especial pra você. Fica comigo! Hoje nós vamos falar sobre o peeling de oliolá. Peeling? Sim, não é aquele peeling químico que mistura, que machuca no consultório, que faz feridinha. Esse é o revolucionário peeling em cápsula, extraído diretamente da oliva. Ele é fantástico. No site da Dermomanipulações você encontra o peeling em cápsula, fotos do antes e do depois, das férias. Mas pessoas mostrando e falando que já utilizaram é um produto muito bom. É importante pra você. Aproveite ele e suas promoções no www.dermomanipulações.com.br Você não pode ficar fora dessa. Aproveite!